Aqui minha gente, estamos aqui prestigindo aqui o lançamento. Estamos filmando aqui o lançamento com uma sessão de autógrafos aqui na Henrique. Prazer, Henrique. Do... Pra você estar muito. Do Henrique do... Do Boyd aqui, ó. Olha esse sonho aqui dele, ó. A gente está aqui com Geraldo Borges, que é artista internacional, DZI. Estamos aqui com o Geraldo Borges, artista internacional, DZI. O lançamento da Batman e Robin, edição número 10. Ok? Vamos falar aqui com o Geraldo. Licença. Dê aqui um depoimento pro pessoal do canal Cineco Super Herói. Manda aqui se inscrever no canal. A gente está aqui com o nome do Adora. 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 A Pandora surgiu de uma ideia de uma necessidade, a Gleminha também, de ter um acesso mais fácil e mais prático aos padrinhos. O que a gente faz? Faz os pedidos através da página da Pandora, que você já entrega diretamente na casa do pessoal. Dá uma comodidade e eu consigo trazer também coisas, por exemplo, números atrasados que em banco a gente não consegue. Então, uma comodidade maior e esses eventos também com os artistas locais. Você quer três vezes com uma Comic Shop, que é uma loja especializada para quadrinhos mesmo? Exatamente. Comic Shop, que é um termo que é muito usado. Eu vejo muito nos outros canais lá do Sul falar, os canais grandes aqui, o YouTube lá do Sul usava esse termo. Você sabe disso que faz resenha de quadrinhos? Comic Shop. Esse aqui é um Comic Shop aqui em Natal? É um Comic Shop, exatamente. O que é isso aqui? É um Comic Shop aqui em Natal? Exatamente. É especializado em quadrinhos, né? Nós temos tantos, as grandes editoras, como editores independentes também. Muito trabalho brasileiro. Você pode mostrar aqui, ó. Da região, Natal também, ó. Trabalho do pessoal de Natal. Ah, aqui, ó. Deveríssimo, né? Marieta, aqui, ó. Marieta, Marieta, tem também, ó. Os Black, Natal do Bem, Maldinho do Sertão. E aqui também na sala de quadrinhos. Aqui também vem outras coisas de licenciado, ó. Isso aqui, ó. São Luís. Legal, ó. E aí, o Zé Ninho, você vai achar, ó, o Jássico aí, ó. Sabia que Magari vai ser a revolta? É, eu sou louco. Eu vi um episódio que tinha o Jiraya também, que a gente não sabe. Manda um pouco que se inscreva no canal. Hã? A única que pouca se inscreva no canal, ó. Qual é o seu canal? Cinema com super-herói. Hã? Cinema com super-herói. Se inscreva no canal, se não é o meu canal, só clica lá embaixo, vai dar se inscrever. Tá belezinha, só conversa hoje mesmo. Olha aqui o e-mail, o quadro-herói. Aqui o quadro-herói. Olha o dad-in-do. Olha aqui o chaveiro. Olha o prássico. O prássico. O prássico aqui, o prássico. O prássico. Olha o prássico. Dá o prássico. 100 mil pessoas. Tem uma linha de expectativa. Acha? É o prássico. 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 Olha, olha, olha. Olha, olha. A Arena Geek aqui, ó. Outra escolha. A Arena Geek tem aqui, ó. Outra escolha. Tem aqui na Arena Geek. Dury PG. Bem feminino, bem personalizado. Eu e Lápolis, com suas açaí e matanilas. Que legal aqui, olha. Se você gosta de RPG, vem pra esse lugar. Aqui, o autor, autografa pontos. O cara fugiu, foi? Mal. O cara fugiu? Fugiu. Fugiu. Mas? Mas é uma polícia suficiente. Mas vai ser dozeiro de escola. É, é. Mas eu sempre comprei com um... Eu comprei aqui mesmo, é? Aqui, com dois. Bom, olha só aqui, o Geraldo Vodges. Nos queridos super-heróis. Olha só aqui, o Geraldo Vodges. Autografando uma edição dele pra mim. Que coisa, cara. Olha a minha cara. Que alegria. Olha a minha cara e alegria. Olha a minha cara e alegria. Esse é o menino autógrafo mundial do Vodges. Primeiro. Não, não só uma, ele vai também autografar a outra que eu escolhi. Não, não só uma, ele vai também autografar a outra que eu escolhi. Não, não só uma, ele vai também autografar a outra que eu escolhi. Não, não só uma. Olha só. Pra mim não é ruim. 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 E Aldo Valls, olha só, autógrafo de Aldo Valls, meu amigo, isso aqui, vou parar para sempre. Obrigado, vai ser gostado de todos. Eu vou gostar e muito. O Arena Geek fica localizado em frente à praça do Dr. Amaro Souza Marinho, que é uma pracinha aqui por trás da Mitsubishi, na Saga do Filho. Se você colocar no Google Maps o nome Arena Geek, já vai dar direto. Na localização. E aqui, pelo que eu vi, vocês oferecem muitas coisas para o público Geek Natal, né? A proposta do lugar é justamente essa. A gente fazer um ambiente que reúne o público Geek, no geral, dentro desse... Tanto você gosta de quadrinho, quanto também você gosta de RPG. Dentro dessa área tem o pessoal que gosta de RPG, board game, card game, quadrinho, computador, videogame. Aqui no momento a gente tem uma loja de videogames, a gente tem a parceria com a Pandora também, que eles estão fazendo o evento aqui hoje. Temos uma Lanchon Dad, que o Lucas sair, e uma loja de card games e board games, que a gente faz locação de board games e... E também vende, também tem a parte da venda. É muito legal a iniciativa de vocês, mas parabéns. Obrigado, galera. Viu? Curtam aqui o canal, dê um like, se inscrevam e valeu!